Só que, Jonathan, já que você está falando que tem a ver com entender a realidade e tal, 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 o que eu preciso fazer agora? Ação. Tirar aqui, arregaçar as mangas. Qual que é o meu plano de ação? Qual que é o meu plano de trabalho? O funil do milhão está sustentado em dois pilares. Seja encontrado e dobre suas metas. Mas para que a gente faça isso aqui, de nada adianta se você não está com a mentalidade de investidor, se você não está com a mentalidade de Cristo, de Deus, da multiplicação, tá? Se você tem essa mentalidade aqui, você vai começar a investir para criar uma audiência, para ser encontrado a médio e longo prazo. O problema que nós temos hoje são de pessoas imediatistas que não faz o que tem que ser feito e quer colher resultado. Pessoas que estão fazendo isso aqui, correndo atrás do vento. Planta e cole, planta e cole, planta e cole. Então não consegue prosperar. Então vamos pensar o seguinte agora. Quando a gente fala de seja encontrado, ser encontrado na internet, eu já falei sobre isso, eu estou falando de Google. As pessoas estão indo para o Google para te encontrar. Eu postei no Instagram, vou até abrir aqui agora, você que não segue meu Instagram, tá na descrição, é jmachado.com.br. Eu vou até deixar aqui, ó, o primeiro passo para você ser encontrado. São os termos. Quais são as palavras no qual você quer se encontrar? Todo mundo que hoje quer qualquer coisa, gente, vai para a internet para buscar. Se eu quero uma pamonha, eu vou no Google pesquisar pela pamonha. Se eu quero aprender um conteúdo, eu quero aprender igual a Avanz mandou mais cedo aqui na aula, eu quero aprender sobre como configurar o e-mail, eu vou no YouTube e pesquiso como configurar o e-mail. A minha pergunta para você é, como é que você quer se encontrar? Quais são as palavras-chave que você quer se encontrar? Você já tem os termos seus que você quer dominar? E aqui eu quero te dar uma excelente notícia. A maioria esmagadora das pessoas que estão trabalhando hoje na internet são extremamente amadoras. Eu falo isso porque eu venho há três anos trabalhando nesse mercado, sabendo que tem que ser feito e não fazia. eu despertei para essa questão de não fazer o marketing do jeito certo há pouco tempo, porque as redes sociais é uma mídia que nos atrai muito, que ela tem um negócio muito gostosinho de você estar indo ali nas pequenas recompensas. Então a gente deixa de fazer o trabalho de longo prazo para fazer um trabalho superficial. Então a primeira coisa que você tem que entender é quais são as palavras, quais são os termos que você precisa dominar, que as pessoas vão pesquisar e nessa pesquisa você quer ser encontrado através dessas palavras. Isso é muito importante. Se você não sabe quais são as palavras que você quer ser encontrado, você nem sabe é pra quê que você quer ser encontrado. Isso é muito poderoso, gente. Isso é muito poderoso. Então dever número um para ti. Liste as suas palavras chaves e você vai ver que o jogo já começa a mudar. O segundo ponto, eu vou ensinar para vocês técnicas de como fazer isso aqui de forma estruturada, profissional, mas vamos seguindo aqui em todos os passos, depois eu detalhe cada um, tá? O segundo ponto, a partir do momento que você determinou quais são as palavras que você quer ser encontrado, você precisa produzir vídeo, tá? E esse vídeo, ele tem que ter no mínimo 10 minutos, tá bom? 10 minutos no mínimo com conteúdo relacionado a essa palavra chave. Essa palavra chave você vai usar ela, e já é o terceiro passo, o máximo de vezes possíveis nesse material do YouTube. Então você vai colocar isso no título, você vai colocar na hashtag, você vai colocar na descrição, depois eu vou ensinar tecnicamente o que tem que ser feito ali, tá? Mas você tem que entender que você tem que produzir vídeo no YouTube. Jonathan, por que produzir vídeo para o YouTube? Eu estou sendo categórico, tem que ser pelo YouTube, tá? Porque nós estamos falando de ser encontrado. E quando eu falo de ser encontrado na internet, eu estou falando de Google. E quando eu falo de Google, YouTube é uma plataforma do Google. Então quando você tem um conteúdo seu no YouTube, você está potencializando as formas de ser encontrado. Por quê? No YouTube você tem vários locais no qual as nossas palavras são ranqueadas, né? No qual o algoritmo mostra você. Então, terceiro passo para você ser encontrado. Terceiro passo, minerar conteúdo. Você vai fazer a mineração desse vídeo. O que é isso, Jonathan? Vou dar um exemplo. Esse mesmo vídeo que você produziu para o YouTube de 10 minutos, se você salva o arquivo dele em MP3, vem só o áudio. Só o áudio, só o que eu estou falando. Automaticamente, esse áudio, você pode publicar ele aonde? Nos podcasts. Spotify, Deezer, no podcast da Apple. Ou seja, no mesmo conteúdo que você produziu no YouTube, você vai produzir ele em formato de áudio. Jonathan, por que disso? Porque você quer ser encontrado. Só que além de você pegar o áudio, você pode pegar e colocar uma ferramenta chamada Google Drive. Eu vou ensinar para você usar ela mais na frente. E dentro do Google Drive tem uma ferramenta chamada Google Docs. O que essa ferramenta faz? Você coloca a ferramenta para ouvir o áudio e automaticamente a ferramenta digita tudo que está ouvindo. Nós falamos de transcrição de áudio. Então você vai transformar esse seu vídeo em um áudio, esse áudio em um texto. Só que é o seguinte, você já pegou agora e você tem o texto. Imagina só quantas palavras-chave que eu quero ser encontrado que eu estou falando nesse vídeo aqui agora. Então todas essas palavras, todos esses termos que eu estou gravando esse vídeo vão estar agora dentro de um texto. Legal? Então eu tenho um acervo de palavras-chave que eu vou publicar na internet. O quarto passo que eu vou explicar para vocês é obrigatório demais. Por quê? Tu pegou esse texto aí, tu vai vir para o quarto que é blog. Obrigatoriamente. Jonathan, por que eu tenho que ter um blog obrigatoriamente? Porque se você quer ser encontrado, não existe nada melhor no Google do que um blog. Legal? Porque com o blog, todas as palavras que estavam naquele vídeo, você transformou em texto, você pega e transforma agora em um artigo e publica no seu blog. Só que voltando no três aqui ainda. Esse vídeo, você pode estruturar ele em tópicos, em partes. Cada parte desse vídeo, ele vira um conteúdo de corte. Então, existe uma plataforma hoje muito famosa, que está muito no hype, que é um podcast chamado Flow Podcast. Tem um podpar, enfim, tem muito podcast rodando e muita plataforma boa, conteúdo legal. O que os caras fazem? Entrevista de duas, três horas. Enquanto eles estão produzindo esse vídeo de duas, três horas, eles estão fazendo pequenos cortes de vinte minutos, de cinco minutos, de três minutos. Esses cortes, você pega ele e divulga em outras plataformas. E aí, eu vou ensinar para você um negócio de replicar energia. Esse mesmo material que você pegou, o corte, você pode transformar em um conteúdo de carrossel e publicar no Instagram. Esse material, você pode pegar a capa do vídeo do YouTube e divulgar onde? No Pinterest. Você pode pegar esse texto que você pegou no seu blog e você vai publicar onde? No LinkedIn. Dessa forma, você começa a ter vários canais sendo distribuídos o mesmo conteúdo. Então, você vai produzir um único conteúdo para o YouTube, que tem a estratégia dos termos e daqui, você vai minerar esse vídeo e distribuir em tudo quanto é lugar possível. Além disso, principalmente no blog. Eu deixei isso aqui bem destacado, porque o blog é o poder, tá bom? Só que é o seguinte, a partir do momento que você pegou esse conteúdo, colocou no blog, colocou nas plataformas e tudo quanto é lugar, você precisa obrigatoriamente distribuir. Você precisa pagar as plataformas para distribuir até alcançar uma meta mínima de distribuição. É isso mesmo. Por exemplo, você sabia que o YouTube você pode distribuir apenas com um real? É isso. Você vai pegar o seu vídeo que você publicou no YouTube, vai colocar um real por dia, que vai dar equivalente a 30 reais por mês e você vai distribuir esse material para que as pessoas possam ver ele. E aí, você está dando um empurrão para o seu conteúdo e começar a ser propagado de forma orgânica. Então, você tem que distribuir o vídeo do YouTube. Por exemplo, você não tem palavras que você determinou, não tem termos aqui? Você vai entrar no Google e você vai comprar esses termos. Você vai participar do leilão. Como é que é esse negócio? Todo mundo que pesquisar essa palavra aqui, você vai aparecer no blog de forma patrocinada. Você está comprando para o Google te mostrar. E aqui, nós estamos falando só de ser encontrado. Não falamos ainda de como transformar esses contatos em lista e nem falei para você ainda das técnicas de venda e nem de remarketing. Nós vamos falar disso aqui ainda, tá bom? Nós estamos falando só do primeiro pilarzinho de ser encontrado. Aí, eu estou distribuindo esse conteúdo. O que tu vai fazer agora? Você vai ter que pegar e criar uma estratégia para poder transformar esse público em lista. Você vai pegar esse público e vai transformar ele em lista. O poder não está em você ser encontrado apenas. O poder está entre você ser encontrado e você ter uma estratégia que transforma a audiência em lista. Em lead. O que está acontecendo nesse momento aqui? Nesse momento, você está começando a ter o contato dessa tua audiência. E é muito importante esse contato. Porque se você tem uma estratégia de vendas eficiente, você coloca automaticamente, nós vamos falar disso mais na frente, um ecossistema para vender para essas pessoas que fizeram contato contigo. Imagina agora um funil. Isso aqui é básico do marketing, só que a gente não faz. Você tem que ter a estratégia de topo de funil, que são conteúdos rasos, conteúdos de topo, conteúdos abrangentes, amplos, relacionados a palavras. Por exemplo, o meu conteúdo, eu estou trazendo o milhão. Eu vou produzindo agora muitos conteúdos relacionados a dinheiro. E aí, eu atraio as pessoas para o topo do funil de dinheiro. E aí, eu começo a explicar o seguinte, que para o dinheiro vir, a pessoa tem que, no meio de funil aqui, aceitar a dura realidade dos fatos. Que ela tem que entender as competências que ela tem e o tempo. Principalmente, eu vou bater nessas duas teclas. Por quê? O tempo tem muito a ver com a questão do que a pessoa trabalha. E eu consigo provocar para essa pessoa vir para o meu mercado de infoprodutos, que ela tem essa liberdade. A questão de habilidade é aonde eu vendo. Então, eu vou vender o seguinte, você quer aprender as habilidades e tal, já está no meio de funil. Porém, sem vender, eu vou entregar habilidades, que é o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo agora. Estou entregando habilidades. E aí, na hora que essa pessoa, você, por exemplo, fala, eu quero saber mais. Eu vou falar, na descrição desse vídeo tem os meus materiais complementares. Acesse ele que eu vou te entregar lá mais conteúdo ainda. Nessa hora que tem os materiais complementares, eu mando essa pessoa no fundo de funil para uma página. E aqui é que está o poder. Porque quando eu mando essa pessoa para uma página, eu tenho pixel. Então, a partir de agora, eu não começo a vender para todo mundo do topo. Aí, eu começo a fazer o funil investido aqui. Quem chegou na página, eu começo a perseguir com pixel. Então, agora eu entrego conteúdo aqui no meu funil de vendas, em Bout Sales. Eu começo a entregar os conteúdos relacionados aos meus produtos. Eu estou convidando a pessoa aqui para vir para uma demo. Depois da demo, que é uma degustação do conteúdo gratuito, eu chamo a pessoa para um curso de entrada. Que é um curso mais barato. No qual, na demo eu entrego uma primeira transformação. Depois eu entrego uma outra transformação no curso barato, curso de entrada. Depois eu venho aqui no meu curso principal. Que aí eu faço estratégias de upsell, downsell. E sabe o que é o barato que eu vou mostrar para vocês? É que tudo isso aqui nós fazemos de forma automatizada. Nós temos muita tecnologia hoje para trabalhar para nós. O problema é que nós estamos pegando as pessoas que estão nos buscando algo nesse sentido. E está jogando direto só para venda. Venda, 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 venda. Não estamos fazendo a estratégia de qualificação de público. A estratégia de educação do público, tá bom? A estratégia de ap留rou a sua perda. Que juíza? Emражiça? Que muda. Cajiga? Que muda tenha gross. Teste. Obrigado.